Música Aleluia, 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 aleluia Amém. 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 ... ... ... Hoje em dia Amém. 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 Se vai, se 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 Tu seras heureux Tu seras heureux Tu seras heureux Tu seras heureux J'ai tourné mes yeux vers Jésus Je regarde Dieu s'en va Il a dit, mon enfant Sois sage dans ce monde Tout ce que je possède Ce n'est que pour toi Tu regardes à la fonte Tu seras heureux J'ai mes qu'est-ce 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 qu'est- Se liga a ele Se liga a ele Se liga a ele Se liga a ele Não tre 먹어 para nos céus atras igtona Outra a cruz com ateu Não tre practice Experience Não tre死 com ação Não tre Já acho O regr charge Pra que mudar esse pade de Deus, 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 pra que mudar esse pade de Teixeira Euengade Vikings Se farar Oite Teixeira Teixeira Euengade Euengade Você conseguiu Salto duas Em quem mudou Amém. 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 Certo! Não se acreditam que é outro homem! Amém. Amém. Amém! 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 Fui!